Ô, Titi, você faz xixi na cama? Lógico que não. Por que você está me perguntando isso? Você está mijando na cama, rapaz? Não, eu não fazia xixi na cama, não, mas agora eu estou fazendo. Que história é essa? Não fazia e agora está fazendo? É por causa do sonho que eu estou tendo. Sonho? É, que toda noite eu só encontro no banheiro, aí de repente eu vi uma voz e falo assim, você já fez xixi? Aí eu falo assim, não. Quando eu vi, eu acordo todo mijado na cama. Cara, você tem que ter autocontrole. Eu tenho controle remoto, sério? Não, eu estou falando de você controlar o seu sonho. E como que faz isso? Na próxima vez que você tiver esse sonho, e a voz te perguntar se você já mijou... É xixi. E a voz te perguntar se você já fez xixi, você fala que já. Fala que fez xixi e pronto. Aí você não vai mijar na cama. Mas, Titi, você é muito esperto mesmo, hein? Eu vou fazer isso. É só controlar o sonho, sapinha. É só você... O que foi, Clonj? O que aconteceu? A manda me deu uma costa, Titi. E foi por sua culpa. Minha culpa? E não viaja não, meu camarada. Foi por sua culpa, sim. Você vê que essa conversa aí, negócio de controlar o sonho, me deu mal. Não, peraí. A dica que eu te dei é muito boa. Você fez do jeitinho que eu te expliquei, certinho? Uhum. Eu fiz do jeitinho que você falou. Eu sonhei que eu tava no banheiro, aí veio a voz e disse assim, você já fez xixi? Isso, aí você falou que fez xixi. Isso, eu falei isso, eu já fiz xixi. Aí ela falou assim, e cocô? Sniff. Que tragédia, xixi. E aí E aí E aí